Ó, let's go, fui. Nossa, você pula lá da casa do carai. É, ué. É, ué. 1200 metros, já pode pular já, já quer no lugar que você quer. Ah, eu vou clicando espaço, então eu chego rapidão. Como é que é? Eu vou clicando espaço, então eu chego rapidão. Clicando espaço? É. Como assim? Clicando espaço? Vai clicando espaço. Você vai apertando espaço? Ué. No meu parece ir mais rápido, então se é demência minha, eu não sei. Ah, agora eu entendi. A galera, a teoria da moça aqui, apertar espaço vai mais rápido, tá bom. Vai que cola. Opa, ali os caras correndo. Acertei headshot. Ai, meu Deus do céu. Não tem mais bala. Nossa, os caras correm muito. Nossa, não tem forma, eu tô com uma 12. Não tem, não tem massa, use ridícula. Os caras conseguiam correr porque não tem arma. Olha lá, um foi pra um canto, outro foi pra outro. Nossa, que bosta. Tem gente aqui, tem gente aqui nessa casa. Ah, se tiver, nós tô morto, que não tem nada. Não tem arma, não tem bosta. Tem gente aqui, eu vou pra cima. Salve, Victor, beleza? E aí, Bagui? Matheus? Seja bem-vindos aí, rapaziada. Tá chegando aí. Pera aí, pera aí. Nossa, aí God, depois disse que não sabe jogar, tá vendo? Cuidado, cuidado, cuidado que eu tô sem arma, não posso nem te ajudar agora. Tá de boa. Acho que ele tava sozinho. Não creio não, tá? Não creio não. Mas vamos atrás daqui a esse cara que eu fui lá pro muro, hein. Deixa eu achar só uma arma aqui pra mim. Ô meu Deus do céu, vai me dar uma arma não, ô senhor? Ô senhor Jesus Cristo, dá munição, dá arma, dá qualquer coisa. Opa, tinha um amiguinho sim, tá aqui, ó. Achei. Cadê você? Não corre de mim não, fidego. Ó, tá brava, hein. A mina tá brava. Ih, Vanessa. E aí, Safira, cara. Salve, querida. Confundindo os nomes. Não, mas tá uma beleza aqui de loot. Tá, beleza. Aí, baguncinha. Agora sim, aí, se eu tivesse pegado a baguncinha antes. Fiz uma baguncinha dentro da Califórnia e mandei quase mil bandidos pro caixão. Eu tinha matado os caras já, se eu tivesse pegado a baguncinha aquela hora. Aí, não. Agora que o jogo me arrumou a baguncinha. Pô, aí trolou, trolou hard ainda. Agora que o jogo Fido na Égua vem me dar a baguncinha. Aí, tá uma carniça de loot aqui ainda. É que eu achei até alguma coisinha. Oi? Até que eu achei alguma coisinha aqui. É, porque aqui é uma coisinha pequena. Apesar que tem um carro ali parado. Eu acho que eles não estão aqui mais, não. Será? Com certeza. Com certeza que eles não estão. Não tem um carro ali parado. Tá aqui? Deixa eu ver. Não, é que o carro ali é... Normal. Ué, eles não vieram pra cá, não. Pois é, porque se eles teriam pego o carro. Mas veio sim. Porta aberta. Então, cuidado. Então, cuidado. Tá aberto. Passaram aqui sim. Aqui, tão aqui. Tão nessa casa aqui. Tão aqui ainda? Uhum. Tão aqui em cima. Não acredito que esses caras tão idiotas tão aqui ainda. Não foi. Tá aqui o outro. Tá aqui do meu lado. Tá, peraí, peraí. Tô chegando aí. Ih, pulou. Pulou pra onde? Agora pra onde? Não faço ideia. O loot do cara tá aqui em cima. Agora não tem que pra outro. Deixa eu correr não, deixa eu correr não. Se escondendo, se escondendo, se escondendo, hein. É improvável. Tive a disdrop, tá? Eu quero uma sniper, mano. Eu quero só uma sniper pra mim. Vai, sniper. Eita, pegaram. Hum, ferrou, 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 ferrou. Pegaram, tão por aqui. E aquele carro ali? Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Cuidado, hein. Desceu? Aquele carro ali, né? Respaw, não lembro dele não. A outra redropla é em cima, ó. Tá caindo um monte aqui. What the fuck? O que é que pegou aqui? Ó, chegou aqui. Ó, corre lá embaixo, corre lá embaixo. Dá spray, dá spray. É um sozinho lá. Eita, tem lá do outro lado, parece. Impossível. Nossa senhora, quase que eu fui. Ah, eu não tenho cura, não acredito. Aqui, ó. Obrigado. Nossa, me salvou. Agora que eu fui ver. Ah, o carro atrás. Mais um carro. Peraí, deixa aí, deixa aí. Deixa eu vir, deixa eu vir. Não dá spot, não. Spot, não. Tô me curando. Ah, ele vai me atabalar. Parou aqui em cima. Deixa, 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 deixa aí. Vai continuar. Os caras vão mandar granada aqui. Deixa eles passar. Não, tá lá atrás. Ó, os caras ali. Levou headshot. Deixa eu mandar uma granada, fazer uma HE ali. Ó, siga o Liga. Mandei duas HE. Coloca cabeça, cara. Olha, onde que foi? Para a minha HE. Tira. Nossa, essas... Que mira que é... Mano, essa mira tá me atrapalhando, mano. Olha pra tu ver. Nossa senhora, que mira desgramada. Essas árvores são muito bugadas. Não, e o pior é que minha HE bateu não sei aonde ali e foi lá pra... Isso, porra. Mandaram HE aqui, eu acho. Ah, vou falar pra você, o cara é imortal. Imortal mesmo, não tem jeito não. Dois headshot já, já levou dois headshot. Dois headshot, levou tiro, não cai, hein. O cara é imortal, mano. O cara é imortal. Ele tá vindo, tá flanqueando pela esquerda, ó. Se liga, se liga. Pega a arma. Para de bugar, jogo... Buguei, buguei. Olha isso aí, buguei, galera. Olha aí, olha aí. Olha isso aí, galera, olha. Olha. Olha, bug knives out. Olha isso aí. Eu vou acertar o cara como? Meu Deus. O que que deu? O que que aconteceu contigo? Não tem, é arma na minha mão. Olha aí, olha aqui, olha. Ah, meu Deus, sério? Mano, que desgreta, velho, pra não falar outra coisa, viu. Só tem um, será? Ou tem dois? Puta que pariu, que bugado. Olha isso aí, gente. Olha isso aí, buguei da porra, velho. Que desgreta, velho. Você matou o cara? Não, ele tá lá. E ele não tá nascido. Meu Deus, velho. Olha esse bug, velho. Dropar minhas duas armas. Pronto. Peguei. Gol, graças a Deus. Meu Deus do céu. Que bugue da porra. Cara, eles tão muito quietinhos. Cadê ele? Você tem kit? Eu tenho um. Que bugue dos infernos, mano. Nossa senhora. Cara, cadê ele? Acabou com o meu jogo. Acabou com o meu jogo esse bugue. Eu sabia, esse jogo tá tão uma pudriqueira. Só tem um cara agora. Eu vou botar a capa cantar na testa dele agora. Será que ele tá ali paradinho esperando a gente sair? Tá, 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 esperando. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o ruchamento. Um pela direita, outro pela esquerda. Tá. 3, 2, 1, vamos. Ele tá na pedra? Você pegou a posição dele? Cadê? Não, que estava bugado. Porque ele morreu. Não, ele não morreu não. Não é possível. Tem um rucho aqui. Morreu. Mas foi tu que matou então? Não sei, não fui eu não. Você tocou as mesmas 3 kills? Não fui eu não. Ó, tem capa 3 aqui. Mano, na moral, na moral, esse jogo ainda me mata do coração de raiva. Tem snipe aqui nesse otário? Tem, tem snipe nesse otário. Vou ficar com... Deixa a capa pra lá. Não tem mais nada de tilt pra mim. Vamos sair daqui. Nossa. Apesar que ele tá na safe, né? Então, dói. Pega as balas de AK aqui, ó. Tá aqui, ó. Comigo. Valeu, valeu. Mano, eu passei um odd aqui agora. Você não tem noção do que eu passei aqui. Ou ele quitou, ou tu matou. Vê se tem alguma kill aí. Não, não tem kill, não. Ele, sei lá, morreu na granada, suicidou. Ou outro matou, sei lá. Ou outro matou. Nossa, que lixo de jogo, meu Deus do céu. Ou ele crashou junto contigo, só que tu chegou a ficar no jogo. A galera viu aqui, ó. As armas sumiram da minha mão. As armas sumiram da minha mão. Isso aconteceu mesmo. Nossa, meu Deus do céu. Vamos lá. Vou ter silenciado aqui. Quer ir lá pro meu amarelinho? Vamos subir. Apesar que é umas casas, né? Deve ter gente lá. Cuidado. Vamos ver se dá pra mim jogar aqui agora. Meu Deus do céu. O cara acabou com o meu colete. O jogo tá todo bugado. Não, você tem ideia. Eu mandei as granadas. As granadas parece que quicou na árvore e voltou lá atrás. Eu não sei como. Eu falei, mãe, que inferno é esse? Olha lá o carro lá em 150, passando. Cadê, cadê, cadê? Parou? Parou atrás da pedra? Parou na negativa, tá? Parou na negativa. Tá em 150. Na negativa. Ah, safe não tá tão longe. Não tá, mas vamos ter que atravessar logo. Vem pela esquerda logo. Não dá mole, não. Vamos ter que atravessar a rua. É muito aberto. Já deve ter gente aqui em cima. Tô silenciado. Qualquer coisa dá pra me matar aqui uns caras aqui de boa. Salve, irmão Neto. Beleza? Sejam bem-vindos. E Aline, como é que você tá, minha querida? Mano, eu passei mal aqui de raiva aqui agora, galera. Vocês não tem noção, mano. Doido pra dar uns tiros no cara ali. Meu jogo bugando todo. Ó. Tiro aqui na frente. Seguinte, seguinte. A gente tá na igreja aqui, ó. A tira ainda... Ó, o cara tá aqui. Carro, 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 carro. Deitei ele. Só finalizar. Finalizei. Pode finalizar, pode finalizar. Já deitei já. Cuidado que o parceiro dele deve estar por aqui, viu? Aham. Puxa a sniper aqui agora. Agora tá na hora de cantar a sniper, hein, galera. Agora tá na hora de cantar a sniper, pessoal. Tem mais um carro aqui parado na esquerda. Não, não tem. E ó, que aqui em cima não tá safe, que é com minha. Tá não, tá mais pra baixo, mas aqui é bom. Posição boa. Negativa boa aqui. Quando ela começar a fechar, a gente desce. Eu vou olhar aqui atrás. Sempre tão desesperadozinho. Ó, eu acho que vai ter gente em 105, hein. Aqui no 60 também. Nossa. Ó. Tira aqui da frente, ó. Tira aqui da frente 150. Eu não vi. Também não. Não vi. A gente tá muito aberto aqui em cima. Aqui tem que tomar cuidado. Opa. Não, não é não. Achei que era. Negativa aqui ajuda. Mas será muito que eu queria. Ó, tá dando tiro no nosso. Não vi ainda. Ó lá, 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 lá. Lá onde? Lá em 165. Acertaram ele. Tão dando tiro de cima aqui, ó. Deitaram ele, parece, agora. Foi eliminado. Deitaram ele, deitaram ele. Vamos ter que descer, vamos ter que descer. Quem que atirou nele tava no skip aqui, parece. Tá atrás dessa pedra em 150. Vai vindo gás, hein. Se liga. Vai vindo gás um cara aqui de 150. Certeza, o cara que deitou ele. Vamos ter que descer agora. Ah, tem um cara aqui no 210 que pega as pedras. Tô com medo das costas aqui. O cara que matou muito. Tem uma pedra aqui. Ó o cara lá na aberta, lá, ó. Tá vendo, ó. Mas deixa ele lá, deixa ele lá. Deixa ele ver que aqui vem, ó. Tá muito longe com o meu. Acertei ele. Entrou pro gás. Nossa, ele tá de cover, será? Ó, 240 atrás da pedra. Me tiraram de mim. Das costas, das costas, sabia. Matei. Nossa senhora, quase que ele me matou. Se tiver um kit aí, drop aí pra nós. Ah não, tem kit aqui, pode deixar, pode deixar. Tem kit aqui. Eu não tenho nenhum mais, só tenho... Vou curar o resto da vida aqui. No SW, eu tô vendo a pedra. Chegando no final da safe, agora eu vou botar o controlador de record. Aquele cara tá safe. O cara da pedra tá safe? Tá safe lá no SW. Ó, a safe a gente pode flanquear ela aqui pela esquerda, ó. Mais lenta. Pegar negativa. Acho que seria bom a gente pegar aqui agora. Só que eu acho que a gente tem nessa pedra, tá? Cuidado. Nessa pedra grande aqui. Também tô achando que tem. Olha lá, tem na esquerda. Acertei muito. Já que eu tenho que ter na rede. Miei, miei, miei. Só vem. Ah, não, tem mais um. Tem mais um. Tem mais um. Tá, terminou. Cadê? Como é que ele te eliminou? Ele tá aí atrás. No mesmo lugar, no mesmo lugar. Boa. 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 Gaku também é a Erv. Deixa eu ver o que tá aqui. Escolete. Kit não tem. Segue. Boa. Não, não. Deja tão tirado. Sim. Tёga porca turma, né? Segue. Tô, eu nem quer que a cabra turma. E agora não. Tô. Tá. Tô. 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 E aí já pra frente, pra esquerda, pra esquerda, pra água. Boa. Mano. Era o último? Era o último. Caralho. Que cagada. Boa, boa. Tu não viu? É muito rico quando... Mano. Eu, tipo assim, eu passei de relance, eu suspeitei que eu vi mesmo. Mas na hora que você falou o cara ali, eu falei, eu confirmei. Não é Dubai, não é deserto, mas meu flow vem quente, a casa cai. Respeita o pai, caralho. O sul não é Dubai, não é deserto, mas meu flow vem quente, a casa cai. Respeita o pai, caralho. O sul não é Dubai, não é deserto, mas meu flow vem quente, agora a tua casa cai.